Pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, é o primeiro do ano, estreando 2022 com a picape Toro na versão Freedom, equipada com motor 1.3 Turbo Flex É o mesmo bloco que equipa Toro, Compass, Commander e em breve estará no Renegade Motor novo, com 185 cavalos, Turbo Flex, está aqui na versão Freedom Então, ele na Toro, basicamente, ele substitui o 1.8 já conhecido, 1.8 continua somente na versão de entrada, versão de base Endurance com motor 1.8 Porém, no mais, a gente vai ter 1.3 e o 2.0 Turbo Diesel E eu estou com a Toro, pessoal, vai fazer 20 dias já, eu acho que é 20 dias mais ou menos Rodei mil quilômetros com o carro, ou seja, vai dar pra gente ter uma opinião mais refinada, mais profunda Sobre o uso da picape aqui no dia a dia Viajei com ela, peguei serra, BR, trajeto urbano, peguei barro, peguei calçamento Ou seja, um uso normal do dia a dia com a picape Toro E realmente tem alguns pontos que a gente só consegue perceber usando o carro por mais tempo E é isso, a gente fez um uso mais completo aqui da Toro Freedom E agora vai dar pra gente bater um papo aí, falar sobre as opiniões aqui da picape Toro O que eu curti muito, o que podia ser melhor Consumo, opinião sobre conforto, uso urbano, manobra E é isso, vamos lá, bater um papo, simbora! E tem um ponto na Toro que me chama muita atenção Que é em relação ao conforto do carro Na época do lançamento a gente pegou uma Volcano Diesel E eu falei disso, depois eu peguei uma Ranch Um pouco depois falei do conforto novamente E agora eu vou reforçar porque a Fiat está de parabéns Em relação ao acerto do carro, a suspensão O trabalho para as ruas do Brasil É um carro que a gente não cansa usando ele no dia a dia O volante é muito leve E o fato de ser suspensão independente nas quatro rodas Traz um nível maior de conforto para o dia a dia Isso realmente é um ponto que me pega Eu curto muito essa abordagem do conforto, do uso urbano, do dia a dia E a Fiat realmente caprichou no acerto da Toro A gente vai pegar ali na frente Um trajeto de calçamento, de pedra Eu não sei como é que vocês chamam aí Na cidade de vocês Aqui a gente chama de calçamento Eu já vi chamando de chão de pedra Mas a gente vai pegar um acesso aqui no centro Aquilo é meio castigado o piso Dá para a gente comentar melhor no uso de fato Olha só Aqui é um chão totalmente irregular E o conforto na cabine permanece perfeito Vou até dar uma pisadinha aqui Nesse ponto a Fiat caprichou na preocupação São muitos testes Inclusive a gente vem aqui no eixo Paraíba-Pernambuco O grupo Stellantis Fazendo muito teste A gente vê Toro rodando muito aqui Vê Renegade, Commander Vi muito recentemente E agora estão testando o Renegade 1.3 Turbo Flex Sempre vejo e são testes incansáveis do carro Uma curiosidade também Que essa versão aqui, a Freedom Hoje em dia ela não tem como opcional O sistema ADAS com anticolisão Com permanência de faixas Com farol alto automático Só que nas primeiras unidades, se eu não me engano Tinha disponível Inclusive essa aqui da montadora está Então ela vai ter o Correção de faixas Sistema de colisão Farol alto automático É um carro bem refinado Bem completo em tecnologia Sobre o motor, na minha opinião Ele dá conta demais aqui da Toro Quando a gente compara com 1.8 É uma evolução absurda Gritante De fato muito expressiva A gente tem 185 cavalos É um bloco mais eficiente Com mais torque E aí falando de consumo Na maior parte do tempo Que eu usei o carro aqui no regime urbano Com gasolina Eu fiz aí na faixa de 7, 7,5 E aí o pessoal vai falar Ah Vitor, mas mudou o motor E o carro não ficou tão econômico Como eu estava esperando Pessoal, realmente A gente tem um motor 1.3 Turbo Flex Numa picape Não é um motor grande É um downsize Um motor já aí Fazendo parte da área do downsize O que a gente vai ter agora A mais É um carro que anda mais Responde mais de baixa Por conta do motor Turbo E o grande trunfo de fato é esse Tá O 1.8 ele não andava Não tinha torque E bebia muito Esse aqui ele anda bem Empurra o carro Tem torque Responde bem de baixa Cresce bem E tem um consumo Ligeiramente melhor Ou talvez até Bem parecido Com o 1.8 Na minha ótica É uma evolução boa Em relação ao motor Tá Quem quiser algo a mais De fato Que empurre mais Que tenha mais economia Em relação a consumo Aí a ideia de fato É ir para uma versão Com o motor 2.0 Turbo Diesel Batemos agora 1.020 km A bordo da Toro Turbo Flex E o computador de bordo dela Eu comentei até no Pulse No vídeo do Pulse Que tá aí no canal Que a Fiat traz Uma infinidade de opções Aqui no computador de bordo É gigante Tem muita coisa Parte de performance Configuração Iluminação Som Consumo Tem tudo E o odômetro Batemos 10.005 km Estamos aqui no centro De João Pessoa Parque Solon De Lucena Vocês conhecem João Pessoa Ou não? Vale a pena Viu? Só o pessoal Aqui que não Não deixa a gente Entrar Olha pra isso Meu Deus do céu Amanhã Eu vou estar levando O carro lá Pra Recife Pra devolver Ao pessoal da Fiat E talvez eu faça um vídeo aí Falando do consumo dela 100% rodoviário Eu acho que eu vou fazer Botar Botar gasolina É melhor A gente bota gasolina E faz um consumo aí Totalmente rodoviário Com a Toro Turbo Flex Pra gente ter um parâmetro Somente de BR Acho que dá certo Vou tentar fazer Em breve Eu posto no canal Tá Teve um ponto Que eu me incomodava Antes de pegar Essa unidade aqui Que era em relação Ao conforto Dos bancos Eu tenho um de 86 E eu achava Que ele Dava uma forçada Aqui na lombar Mas eu não senti Mais isso não Eu acho que eu tava Eu tava dirigindo Com a posição errada No banco Olha aí Um Tiggo 8 Táxi E é isso pessoal Gostei muito do carro Do uso dele Aqui no dia a dia Tem borboleta Volante é couro A gente tem modo esporte O sistema aqui De permanência de faixas A gente pode operar ele Pelo console Tá Tem um ponto Que eu acho Que poderia ser Melhor Que em relação A manobra O carro Estessa Muito pouco Eu moro em apartamento Quando eu vou entrar Na garagem Eu já levei Lá pra garagem BMW X5 Volvo XC90 Que são carros maiores E que eu tinha Mais facilidade De manobrar Do que a Toro Então o ponto Que ele podia ser Melhor no carro Aqui Era em relação A os Os movimentos No volante Ele devia estessar Mais Pra gente ter O uso aí Mais light Em relação A manobra Estacionamento Baliza Nesse sentido E muitas vezes Também Você aponta A frente Pra entrar Numa Uma vaga E a traseira Não acompanha De jeito nenhum Então Você aponta Quando olha Na coluna No retrovisor Tá Tá muito perto Quem Quem for marieiro De primeira viagem Em relação A picape A chance De ralar A roda No meio fio E as portas Aqui numa coluna É muito grande Então Quem comprar o carro Tenha muito cuidado Nesse ponto aí Pra Pra não dar Uma Uma ralada Tá Vá devagarzinho Na cautela Olhando o retrovisor Pra acertar Na manobra E é isso Pessoal Espero que tenham Gostado Do vídeo Quem tiver Alguma opinião Pra somar No vídeo Tiver um Antoro Também Quiser dar Um relato Aí Falar Suas opiniões No uso O que acha Do carro Se gosta Se não gosta Manda aí Pra gente Levantar Um debate Legal aqui Eu aprender Eu aprender Com vocês E vocês Deixarem Suas opiniões Valeu Turma Valeu Fiat do Brasil Pedi até Desculpas Que eu estou Meio gripado Então minha voz Está falhando Às vezes Na verdade Eu terminei o ano Gripado Estou recuperado Já Mas Ainda estou Um pouquinho Fanho Tá Então é isso Galera Quem gostou Mesmo do vídeo Clique aí embaixo No botão gostei Deixe uma dica Uma dúvida Sugestão Compartilha Com todo mundo Valeu Fiat do Brasil Até a próxima Tamo junto